Bom pessoal, para a gente começar a fazer nosso manjar branco, nós vamos precisar de 1 litro de leite, que eu vou colocar já aqui no meu liquidificador. Eu gosto de bater para não ficar pelotinhos do amido de milho, tá gente? É bem mais prático e mais rápido do que você ter que ficar misturando tudo com o fuê ou com uma colher de pau e ainda por cima sempre fica empelotado. Então no liquidificador você bate tudo e a mistura fica bem lisinha, o pudim fica maravilhoso. Então coloquei aqui 1 litro de leite no liquidificador, vou colocar uma garrafinha de leite de coco também aqui dentro, vou colocar uma caixinha de leite condensado e uma de creme de leite. Vou colocar um pacotinho de 100 gramas de coco ralado também e uma xícara de amido de milho, lembrando que minha xícara tem 200 ml, tá? Dá mais ou menos umas 4 colheres de sopa bem cheia. Vou colocar agora tudo no liquidificador e vamos bater. Bom pessoal, depois que a gente bateu tudo no liquidificador, coloquei a minha mistura numa panela, tá em fogo alto por enquanto. Quando começar a querer abrir fervura e começar a engrossar, a gente põe em fogo médio. E vamos ficar mexendo para não grudar no fundo até virar um ponto de mingau. Ó pessoal, já tá começando a engrossar já no fundo, já tá saindo na colher. Já faz uns 5 minutos que eu tô aqui mexendo, já cozinhou bastante o amido de milho. Agora é só esperar engrossar por completo, ok? Bom pessoal, agora eu já vou desligar o fogo. Esse daqui é o ponto, tá? Vou deixar esfriar um pouco para a gente colocar na nossa forma. Enquanto esfria, eu vou preparar a forma e vou mostrar como é que a gente faz, ok? E aí a gente vai partir para a parte da calda agora. Vamos lá então. Bom pessoal, enquanto o nosso pudim esfria, eu tô aqui com a minha forminha. E para o pudim não grudar, nós vamos colocar aqui um pinguinho de óleo. Bem pouquinho. E aí é só você espalhar por toda a forma, tá? Que o seu pudim não vai grudar. E pode ficar sossegado que o pudim não fica com gosto de óleo. Se você também tiver aquelas formas de metal, é só umedecer ou passar o óleo. Também dá super certo, tá? Então aqui, ó. Espalhou tudo bem direitinho. A gente vai vir agora com o pudim. Assim que esfriar por completo, a gente vai levar na geladeira por umas 2, 3 horas. E depois a gente volta com a calda. Se você quiser, você também pode colocar a calda aqui. Primeiro a calda na forma, depois o pudim por cima. Hoje eu quero fazer assim separado, ok? Então até já. Bom pessoal, enquanto o nosso pudim tá na geladeira. Aqui na minha panela, eu tenho uma xícara de açúcar. Eu tô usando o cristal, mas vocês podem usar o refinado, tá? Lembrando que a minha xícara tem 200 ml. Eu tenho aqui também cravo da índia. Que eu vou tá colocando aqui pra derreter o meu açúcar. É a gosto, tá gente? Ó, tô pondo o punhadinho assim, ó. E essa calda vai ficar bem aromatizada. Vou ligar aqui o meu fogo baixo. Aqui, pronto. E vamos derreter esse açúcar. E vamos derreter esse açúcar. Bom pessoal, depois que tiver quase já derretido, a gente vai vir com a ameixa. A quantidade é a gosto, tá? E ao invés da gente colocar água, nós vamos colocar a própria calda que vem na lata da ameixa, tá? Pronto. Agora nós vamos deixar ferver até esse caramelo aqui derreter. E até que reduza a quantidade pela metade, ok? E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.